Olá pessoal, meu nome é Guilherme Oshima, sou formado em Direito pela Universidade Positivo em 2017. Quando eu realizei o vestibular em 2012, estava certo de que eu queria participar do curso de Direito da Universidade Positivo, principalmente por conta dos professores que compunham o corpo docente da faculdade, em especial as atividades singulares que a universidade pode fornecer para os alunos. O ano de 2017 foi muito especial pelo encerramento desse ciclo universitário, e principalmente porque, dentro da faculdade, conquistei junto com a minha equipe o prêmio da Enquiladora de Escritórios de Advocacia. É um projeto exclusivo da Universidade Positivo, em que propostas inovadoras são lançadas ao mercado para a formação de escritórios de advocacia segmentados e planejados estrategicamente. Com a conquista desse projeto, a Universidade Positivo nos concedeu uma consultoria em gestão e administração de escritórios, o que foi extremamente essencial para o desenvolvimento e planejamento estratégico da nossa banca, a qual opera até hoje no segmento do Direito e Tecnologia. Então, gostaria de convidar a todos para a celebração dos 20 anos do curso de Direito da Universidade Positivo, às 7 horas, no dia 30 de outubro.